O show vai começar com você espancadinha, light, DJ Elder, pressão total, DJ Maurílio Show. Por que razão? Por coisas tão banais estragam o prazer. O nosso amor é lindo, é grande o encanto, não imagino o amor por que brigamos tanto, querida a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez, que o amor se fez, que o amor se fez. O nosso amor está dilacerando nossos corações, por favor, não vamos apagar a chama da paixão. Nosso amor é lindo, é grande o encanto, não imagino o amor por que brigamos tanto, querida a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez, que o amor se fez. E o amor se fez, que o amor se fez, que o amor se fez, que o amor se fez. DJ Elder, pressão total. Eu não sei por onde começar, o meu diário o tempo não quer passar. A dor que eu sinto por você, me atinge o corpo todo, não consigo mais te esquecer, estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer, eu juro nunca mais vou me apaixonar, me ilude amor, estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. As estrelas perderam o seu brilho, até a lua parece chorar comigo. Quando eu me lembro de nós dois, é tanta solidão, não deixe nada pra depois, escute esta canção do nosso lindo amor. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer, eu juro nunca mais vou me apaixonar, me ilude amor, estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer, eu não sei por onde começar, o meu diário o tempo não quer passar. A dor que eu sinto por você, me atinge o corpo todo, não consigo mais te esquecer, estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer, eu juro nunca mais vou me apaixonar, me ilude amor, estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou me apaixonar, me ilude amor, estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer, eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer, eu não sei. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer, eu não sei. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer, eu não sei mais. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer, eu não sei mais. Você sonhou comigo, pode crer que eu senti O nosso amor é lindo e você nasceu pra mim Você sonhou comigo, pode crer que foi legal O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal Pegado o teu corpo e fui descendo sem parar O nosso amor tava ficando, não podia acabar Você se acordou num momento fatal Ah, meu bem, fiquei com saudade Ai, 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 ai De saudade também chorei Ai, 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 ai Meu amor, te amei Ai, 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 ai De saudade também chorei Ai, 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 ai Meu amor, te amei Eu senti tanta saudade Quando acordei E não vi você ao lado E de saudade chorei Chorei, chorei e de saudade chorei Chorei, chorei e de saudade chorei Você sonhou comigo, pode crer que eu senti O nosso amor é lindo e você nasceu pra mim Você sonhou comigo, pode crer que foi legal O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal Pegar no teu corpo, descer e separar O nosso amor tava ficando, não podia acabar Você se acordou num momento fatal Amor Fiquei com saudade Fiquei com saudade Ai, 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 ai De saudade também chorei Ai, 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 ai Meu amor, te amei Chorei, chorei, chorei e de saudade chorei Chorei, chorei, chorei e de saudade chorei Às vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor De um coração que nunca sofre pra ter você Se eu não te vejo, fico a suspirar Imaginando onde você está, se está pensando Pois quero que saiba as que em ti não paro de pensar Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa, meu bem, não me ilude Vem me abraçar Aquece meu coração Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Quero te amar Conforta essa emoção É um paro de pensar Você está curtindo Eu ainda quero mais As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor De um coração que nunca sofre pra ter você Se eu não te vejo, fico a suspirar Imaginando onde você está, se está pensando Pois quero que saiba as que em ti não paro de pensar Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa, meu bem, não me ilude Vem me abraçar Aquece meu coração Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão E acende o fogo dessa paixão Quero te amar Conforta essa emoção Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa, meu bem, não me ilude Vem me abraçar Aquece meu coração Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Quero te amar Conforta essa emoção O show vai começar Com vocês, bancadinha Light Quando você chega numa festa E ouve o som do rubi Ele é o todo poderoso Tocando pra mim e pra ti O corpo todo estremece Com vontade de dançar A moçada no salão Até parece que vai voar Com o som do rubi Com o som do rubi Rubi, rubi Rubi, rubi Tocando pra mim e pra ti Rubi, rubi Tocando pra mim e pra ti Rubi, rubi Tocando pra mim e pra ti Esse é o som do todo poderoso É lindo, é belo, é todo gostoso E você jamais vai encontrar outro igual Remexe gatinha Remexe gatinha, remexe gatão Ao som do rubi no meio do salão Anima a galera, sacode, povão Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com quim e gritando rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com quim e gritando rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com quim e gritando rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com quim e gritando rubi Kim Marques e rubi Esse é o som do todo poderoso É lindo, é belo, é todo gostoso E você jamais vai encontrar outro igual Remexe gatinha, remexe gatão Remexe gatinha, remexe gatão Ao som do rubi no meio do salão Anima a galera, sacode, povão Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com quim e gritando rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com quim e gritando rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com quim e gritando rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo DJ Helder, pressão total Fica perto de você Amor é bom demais Me satisfaz, você me atrai Bate uma saudade louca Se você se faz Você passa e me vê Deixe não me olhar Não me querer Pra acreditar Que você está ligada Meu coração Louco, louco, louco estou Para te conquistar Pra me entregar Pra te amar Louco, louco, louco estou Para te construir Pra ter você aqui Pra ter você aqui Pra ser sua minha Louco, louco, louco estou Para te possuir Pra ter você aqui Pra te dizer Eu só quero ter o seu Amor Eu só quero acordar Com certeza que você Está comigo Fica perto de você Amor é bom demais Me satisfaz Você me atrai Bate uma saudade louca Se você se faz Você passa e me vê Deixe não me olhar Não me querer Pra acreditar Que você está ligada Meu coração Louco, louco, louco estou Para te conquistar Pra me entregar Pra te amar Louco, louco, louco estou Para te construir Pra ter você aqui Pra se sorrir Louco, louco, louco estou Para te construir Pra ter você aqui Pra te dizer Eu só quero ter o seu Amor Eu só quero acordar Com certeza que você Está comigo Chorei, chorei Por você, meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorei Não imaginei Que um dia fosse Sofrerasse Quando você falou Que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou Não quero saber Não quero mais saber Não quero mais saber De um outro alguém Não acredito mais em ninguém Tudo que um dia me falou Espero que me escute de alguém Oh, meu amor Chorei 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 Por você, meu bem Como nunca chorei 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 Não imaginei Por você, meu bem Espero que me escute de alguém Chorei Por você, meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorei Por você, meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorei Por você, meu bem Como nunca Chorei Por ninguém O show vai começar Com vocês, Bancadinha Light. Pois não saberei viver, de joelho fico aos teus pés, mas não vá, amor, te peço. Te imploro, não me deixe só, vivendo numa solidão. Fica comigo, ouça o que eu digo, se te perder vou morrer de paixão. Desfaça as malas e abraça forte, e diz que não vai mais fazer isso comigo ou não. Fica comigo, ouça o que eu digo, se te perder vou morrer de paixão. Desfaça as malas e abraça forte, e diz que não vai mais fazer isso comigo ou não. Não vai embora, não me deixe aqui, o que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir, te juro, pois não saberei viver. Não vai embora, não me deixe aqui, o que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir, te juro, pois não saberei viver. De joelho fico aos teus pés, mas não vá, amor, te peço. Te imploro, não me deixe só, vivendo numa solidão. Fica comigo, ouça o que eu digo, se te perder vou morrer de paixão. Desfaça as malas e abraça forte, e diz que não vai mais fazer isso comigo ou não. Fica comigo, ouça o que eu digo, se te perder vou morrer de paixão. Desfaça as malas e abraça forte, e diz que não vai mais fazer isso comigo ou não. Fica comigo, ouça o que eu digo, se te perder vou morrer de paixão. Desfaça as malas e abraça forte, e diz que não vai mais fazer isso comigo ou não. Não vi você comigo, depois de uma noite de amor, é triste acordar sozinho. Só encontrei o seu bilhete, pedindo para eu esquecer. O que será de mim agora, se ainda amo só você? O teu cheiro ainda está em mim. Não queria que fosse assim, amar não é sofrer. Ouça agora, nossa canção tocando. Sei que você vai lembrar, momentos que estávamos amando. Hoje, quando eu acordei, e não vi você comigo. Depois de uma noite de amor, é triste acordar sozinho. Só encontrei o seu bilhete, pedindo para eu esquecer. O que será de mim agora, se ainda amo só você? O teu cheiro ainda está em mim. Não queria que fosse assim, amar não é sofrer. Ouça agora, nossa canção tocando. Sei que você vai lembrar, momentos que estávamos amando. Nossa canção tocando, sei que você vai lembrar, momentos que estávamos amando. Nossa canção tocando, nossa canção tocando, sei que você vai lembrar, momentos que estávamos amando. Amando. Eu te dei o meu apoio, você recusou. Eu fui um tolo, eu jurei nunca mais amar, pra não sofrer outra ilusão. Mas ninguém pode comandar, o impulso do coração. Hoje eu te encontro outra vez, dizendo que quer fim e morar comigo. Loucura vai ser de novo acreditar. Mentira, mentira, eu não posso acreditar. Mentira, mentira, eu não posso te perdoar. Mentira, 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 eu não posso te perdoar. Mentira, 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 mentira. Eu te dei o meu apoio, você recusou. Eu fui um bobo, um novo de amei que nem sequer pensei. Eu fui um todo, eu jurei nunca mais amar Pra não sofrer outra ilusão Mas ninguém pode comandar O impulso do coração Hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quer que morar comigo Loucura vai ser de novo acreditar Mentira, mentira, eu não posso acreditar Mentira, mentira, eu não posso te perdoar Mentira, mentira, eu não posso acreditar Mentira, mentira, eu não posso te perdoar Hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quer que morar comigo Loucura vai ser de novo acreditar Mentira, mentira Eu não posso acreditar Mentira, mentira Eu não posso te perdoar DJ Maurílio Show Quantas vezes eu pedi pra você levar Era o que eu falava, mas você não quis entender Me libera, eu já tô cansado De tanto ouvir papo furado Sem desculpa eu já me entendi Agora tudo que eu quero É da minha baladeira Por aí com uma libreira qualquer Não quero nem saber de você Não quero nem saber de você É final de semana Eu não vou ficar à toa Eu vou sair numa boa Para a curtição Botar uma farda legal Calçar meu moto a pé pé Que já de carro ou a pé Eu sei que eu vou sair Agora tudo que eu quero É da minha baladeira Por aí com uma libreira qualquer Dançar esse breco Com uma morena Paideco Uma lourinha Sabeco Não quero nem saber De você Não quero Não quero nem saber De você De você Não quero nem saber Não quero Não quero nem saber De você É final de semana Eu não vou ficar à toa Eu vou sair numa boa Para a curtição Botar uma farda legal Calçar meu moto a pé pé Que já de carro ou a pé Eu sei que eu vou sair Agora tudo que eu quero É da minha baladeira Por aí com uma libreira qualquer Dançar esse breco Com uma morena Paideco Com uma lourinha Sabeco Não quero nem saber De você Não quero Não quero nem saber De você De você Quero nem saber Não quero Não quero Não quero Não quero nem saber De você Não quero Não quero De você Não quero Não quero O show vai começar, com vocês, Bancadinha Light. Eu posso te esquecer, e posso me apaixonar, Mas tenho plena certeza, que você nem vai lembrar. Eu estou aqui, à procura de emoção, Você querendo dinheiro, contrariando o seu coração. Lópeguel, garota de programa, Mesmo fingindo eu quero, que diga que me ama. Lópeguel, rainha do prazer, Só te ignora quem não te conhece, E quem te tem não quer te perder. Lópeguel. 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 Um beijo com batom, Um drink pra comemorar, Uma história de amor, Que hoje mesmo vai acabar. Lópeguel. 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 Que você nem vai lembrar Eu estou aqui A procura de emoção Você querendo dinheiro Contrariando o seu coração Não peguei Garota de programa Mesmo fingindo eu quero Que diga que me ama Lopequel Rainha do prazer Só te ignora quem não te conhece E quem te tem não quer te perder Lopequel Garota de programa Mesmo fingindo eu quero Que diga que me ama Lopequel Rainha do prazer Só te ignora quem não te conhece E quem te tem não quer te perder Lopequel DJ Helder Pressão total Ó meu amor Quando a gente acabou Eu sofri Eu chorei Eu passei Tanta dor Foi tão ruim Eu não poder estar Com você Meu amor Não poder te abraçar Meu grande Bem é você Eu te dou minha vida Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Ah meu amor Quando a gente acabou Eu sofri Eu chorei Eu passei tanta dor, foi tão ruim Eu não pude estar com você, meu amor Não poder te abraçar Meu grande bem é você, meu amor Eu te dou minha vida, fica por favor És feita pra mim, não pode me deixar A luz da minha vida não pode apagar Olha pra mim e diz, meu amor Se também não sofreu quando a gente acabou Naquela noite, quando eu te liguei Eu senti na tua voz um vibrato de dor Foi tão ruim, eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim e me diz, amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim, eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim e me diz, amor E não vai mais terminar Uh, 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 uh DJ Mourinho Show Pra cima, DJ El Depressão Você não deu valor no amor que oferecia a você O meu coração chorou O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém O mais louco e lindo romance que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém Que vou te amar Aí você vai saber Que perdeu um grande amor Lembro que você me falava que era amor para sempre Que eu acreditei Que você acreditei Sinceramente meu coração Não estava esperando Não estava esperando Que um dia você Que eu acreditei Que eu acreditei Que eu acreditei Que eu acreditei Você brincou com os meus sentimentos Não vou mais chorar Não vou mais chorar Que eu acreditei Que eu acreditei Você me perdoe um grande amor para sempre Você me perdeu Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Você nunca leva a sério Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim O show vai começar Com você espancadinha Light Foi sempre assim Esse amor No começo Nem o fim A verdade Nada demais Pra lembrar A saudade Fica por trás Meu amor Meu coração Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que me amar Ahá Sem magoar Quem vê cara não ver coração Nosso amor não passa de uma ilusão De nós dois De nós dois O meu coração Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que me amar Sem magoar Sem magoar Sem magoar Quem vê cara não ver coração Nosso amor não passa de uma ilusão De nós dois Foi sempre assim Esse amor Esse amor No começo Meio e fim A verdade A verdade Nada demais Nada demais Pra lembrar A saudade Fica por trás Meu amor Meu amor Meu amor Meu coração Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que me amar Ahá Sem magoar Sem magoar Quem vê cara não ver coração Nosso amor não passa de uma ilusão De nós dois O meu coração Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que me amar A pessoa certa que me amar Ahá Sem magoar Quem vê cara não ver coração Nosso amor não passa de uma ilusão DG Maurinho Show Quando ela chega numa festa A galera se levanta E alguém se adianta Tira logo ela pra dançar Não lhe deixa nem sentar O seu corpo é leve como o vento Fico logo quando penso Que um dia em meus braços Ela vai estar linda a bailar Fico a esperar Ela encanta com seu jeito de dançar Ela desliza no salão a pontuar Quando ela roda parece que vai voar É a rainha dessa festa Ela é de má, de má, de má Ela encanta com seu jeito de dançar Ela desliza no salão a pontuar Quando ela roda parece que vai voar Ela é a rainha dessa festa Ela é de má, de má, de má Ela é a rainha dessa festa O seu castelo é o salão O seu castelo é o salão Ela é a rainha dessa festa Ela é a rainha dessa festa Ela é a rainha dessa festa Ela é a rainha da festa Ela é a rainha dessa festa Ela é a rainha dessa festa Rainha rodando pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra cima, DJ Alder e Tressão DJ Maurinho Show Baby, baby A gente terminou E agora o que restou Só lembranças e um grande amor Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer Agora te desejo felicidades É de coração, é pura verdade Você merece ser feliz com outro alguém Quando estava com você Era tão gostoso, tão lindo o seu jitinho Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor Agora o que me resta é incluir alguém Que tenha as qualidades que você tem Que a família dela conseguiu um romance a dois Só posso te dizer que já estou legal A procura de uma mina é muito especial E essa mina, meu amor, não pode ser você E essa mina, meu amor, não pode ser você E essa mina, meu amor, não pode ser você Sei que quando eu me for Você vai chorar Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo E o calor do teu corpo e a noite de desejo Que a gente passou E a gente se amou Você está dividida Eu posso entender Mas sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Ai, não chore mais meu bem, não chore mais meu bem, não chore mais Basta você pedir que eu fico pra sempre E prometo te amar eternamente Quero viver a vida inteira ao teu lado Ser amante, um amigo, um eterno namorado Basta você pedir que eu fico aqui Você está dividida, eu posso entender Mas sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry, baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry, baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chore mais O show vai começar Com vocês, Bancadinha Light Esse amor me pegou de um jeito uma louca paixão Estava tão carente E o meu coração, ele precisa de carinho Esse amor mudou a minha vida O meu coração, eu dei todo a você Ele não quer ficar sozinho Agora você vem dizer que é o fim Nunca pensei que você fosse, mas sim Nessa história só quem sofre é o coração Não, não vá embora Não me entregue a solidão Lutva jamais, meu bem Lutva jamais, Lutva jamais, meu bem Lutva jamais, Lutva jamais Esse amor me pegou de um jeito uma louca paixão Estava tão carente E o meu coração, ele precisa de carinho Esse amor mudou a minha vida Me fez renascer O meu coração, eu dei todo a você Ele não quer ficar sozinho Agora você vem dizer que é o fim Nunca pensei que você fosse, mas sim Nessa história só quem sofre é o coração Não vá embora, não me entregue a solidão Muda jamais, meu bem Muda jamais, meu bem Muda jamais, meu bem Muda jamais, 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 Muda jamais DJ Helder, pressão total. 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 Te procuro sem saber aonde estás Adorme-se seu jeito de amar, querida Mary Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais Me voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Grito por seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Oh, 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 oh Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Oh, 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 oh Quando eu a convido pra gente sair DJ Maurinho Show Ela diz que o meu gosto nunca presta Eu faço de tudo pra descontrair Mas ela sempre acaba com a minha festa Desprezou minha declaração de amor E diz que o que é bom sempre vem de fora Mas quando a gente tem e não dá valor Acaba chorando Acaba chorando Sozinho arrependido Quando o amor vai embora Ah, fica comigo Fica comigo Fica comigo Que eu te amo Ah, fica comigo Fica comigo E eu não te engano Eu sempre estive o tempo todo com você Não sou aventura e não vou arriscar Eu sei que estão querendo me levar daqui Mas eu te digo Nunca vou te abandonar Não despreze essa declaração de amor Nem pense que o que é bom sempre vem de fora Mas quando a gente tem e não dá valor Acaba chorando Acaba chorando Sozinho arrependido Quando o amor vai embora Ah, fica comigo Fica comigo Que eu te amo Ah, fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Que eu te engano Ah, fica comigo Fica comigo Que eu te amo Ah, fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Que eu te engano Quando o amor invade O coração acende Sai de sério Fica cega de paixão Cega de paixão De paixão E só faz sentido a vida Se aqui comigo Pode estar o meu amor Meu amor Bem juntinho Meu amor Por você eu faço mil loucuras Sou capaz Do mundo todo lhe dar Esses momentos de felicidade Meus momentos de felicidade Nunca mais vou deixar acabar Porque descobri Que eu não vivo sem você Descobri Que eu não vivo sem você Descobri Que eu não vivo sem você Meu amor Descobri que eu não vivo sem você Descobri que eu não vivo sem você Descobri que eu não vivo sem você Meu amor Lama o peito Quando o amor envase o coração Às vezes sai do sério e fica cega de paixão Cega de paixão De paixão E só faz sentido a vida Se aqui comigo pode estar o meu amor Meu vapor O show vai começar Com você esbancadinha Light DJ Maurílio Show DJ Helder Pressão total